Aí galera, isso daqui é só para grau, domingo tem grau com ela, para a molecada, vamos ver. Cabeçote bem vedadinho, fiz o ruerinho. Cabeçote bem vedadinho, biela com sistema de lubrificação. Cabeçote bem vedadinho, não vaza nenhum. Cabeçote bem vedadinho, biela com sistema de lubrificação. É um gordo, né, pode quebrar de ela, né? Mas não quebra não, que você é um nem biel. Cê tá doido?